Fala meu lindo, minha linda Chegamos no meio da série Sabedoria E essa mensagem é uma das mensagens talvez mais difíceis de pregar Porque ela toca em um ponto muito sensível Nosso, do nosso coraçãozinho Eu quero muito que você fique comigo até o final Principalmente se você está passando por algo que você pode chamar de humilhação Eu quero começar a mensagem, só vou te pedir um favor Se inscreve no canal, bebê Se você ainda não é inscrito, se inscreve Ativa o sininho Isso, nós estamos chegando a quase 10 milhões Quando chegar em 10 milhões A gente vai levar um inscrito do nosso canal Para Israel Para estar com a gente lá Então, vai que é você irmão Como a gente vai fazer, não sei, só Jesus Nós vamos conseguir Nós vamos levar E é verdade E está faltando um pouquinho para 10 milhões agora Está faltando só uns 500 mil E curte o vídeo Curte o vídeo O YouTube manda para mais gente Quando você curte O YouTube entende Nossa, que mensagem boa Deve ser bom o que esse menino está falando Aí manda para mais gente Mais gente assiste Mais gente abençoada E o nome de Jesus é glorificado E mais pessoas conhecem O nome dele Amém? Vamos para o vídeo Segundo reis Capítulo de número 5 Diz o seguinte Ora Namã Capitão do exército Ora Namã Capitão do exército Do rei da Síria Era um homem notável Diante do seu senhor E honorável Por quê? Porque seu Através dele O senhor havia concedido Libertação à Síria Ele também era um homem poderoso E valente Porém Leproso Vou continuar um pouquinho mais E os sírios haviam saído em companhia E haviam trazido cativa Na terra de Israel Uma criança pequena E ela era a serva Da esposa de Namã E ela disse A sua senhora Tomara Que o meu senhor Estivesse Com o profeta Que em Samaria Que está em Samaria Porque ele O restauraria Da sua lepra E um entrou E contou Ao seu senhor Namã Dizendo Assim E disse Que a criada Era da terra de Israel E que se ele Se ele fosse Se ele fosse Seria purificado Da lepra Bom Eu vou Contar-lhes A história Havia um homem Que era General Irmão Dentro de um exército Isso é O auge O general de guerra E ele era um general Que porventura Tinha histórias Da sua valentia E de vitória Através dele A Síria Havia sido liberta Então É um homem Valente Um homem Respeitado Veste roupa De general É o general Mas por baixo Daquela roupa Tem um leproso Escondido E a lepra Era uma doença Letal Naquela época Era uma doença Que o levaria A morte E pior Era uma doença Extremamente Contagiosa Ou seja Todo mundo Que se aproximava De Namã Sem saber O que ele tinha De uma certa forma Corria um grande risco De contrair A sua doença E eu imagino Que Essa história Tem vários efeitos Colaterais Que não estão aqui Porque ele era general Ele permanecia general Mas por dentro Por trás Dessa roupa de general Havia um homem doente Um leproso Só que a lepra Colocava o leproso Numa circunstância De muita humilhação Porque ele era retirado Da cidade Ele ficava Aos arredores Junto com os leprosos Nos chamados Leprosários Pessoas Que eram afastadas Das suas comunidades Para ficar no lugar Onde ela iria morrer E esse era o final Então a pessoa Saia de onde estava Para ficar naquele leprosário E ali era O último endereço dela Porque provavelmente Morreria ali Não havia cura E essa é a questão O nosso menino Na mão Ele Está o que a gente chama Entre a cruz e o punhão Ele pode fingir Que nada está acontecendo E permanecer Sendo general Qual é o risco? Morrer E contaminar Muita gente Ou ele pode Tentar uma segunda via Que é reconhecer Que está doente Abre mão Do cargo de general Para buscar a cura E aqui É o dilema Do Namã Aí Namã Tinha uma serva Que havia vindo De Samaria Uma menina E essa menina Porque era próxima Sabia da doença Do seu senhor E disse para a mulher dele Para a mulher de Namã Olha Existe um profeta Chamado Estamos no tempo anterior Qual era o nome do profeta? Eu não li Essa parte? Mas li A escola bíblica dominical O Eliseu O nome do profeta era Eliseu Ela disse Se esse homem Namã Encontrar-se com o profeta Ele pode ajudá-lo A se purificar da lepra Porque sabia que Eliseu Era um homem de Deus Ok Aí Só que é o que é o problema O Eliseu não é da Síria O Eliseu é de Samaria Era Irrival Israel e Síria Não se bicavam Tinham históricos de guerra Então agora Se ele quer ser curado Ele não vai ter só que abrir mão De ser o general da Síria Ele vai ter que sair Para o território inimigo Olha que loucura Isso é o que a gente chama De downgrade total na vida Você vai abrir mão do seu cargo E você vai descer Você vai sair do seu lugar de conforto Para um lugar hostil E isso é humilhação E a humilhação não começa Só quando ele abre mão De ser o general É quando o general Fica doente Porque a gente pensa Meu lindo Que a gente é intocável Até um dia Que algo nos toca A gente pensa Que é um super herói Até um dia Que descobre Que não somos Sabe A gente tem um benefício Nessa geração A gente aprendeu A reconhecer fragilidade Como a geração anterior Não tinha Coragem de fazer Eu sou de um tempo Eu sou bem sincero Que as pregações Que eu ouvia Me faziam Me sentir um lixo E não porque a palavra Era forte Mas porque o pregador Era herói Então o pregador Herói faz a gente Se sentir ruim Porque a gente diz Isso eu não consigo E se eu não consigo Eu não tenho nem como tentar Porque eu ouvia Sobre oração E quem falava Dizia Que orava dia e noite E como que eu consigo isso Eu ouvia pregação De pessoas Que contavam histórias Tão difíceis de viver Que eu confesso Que pensava Eu não nasci Para esse negócio De ser crente não Eu sou sincero Os pregadores Não se encontravam Na mensagem Eles estavam Para além dela Eram super homens Então quando eu comecei A pregar A primeira coisa Que eu tive que aprender A absorver Era um tempo novo Aonde eu me incluo Na mensagem Aonde eu digo Que sofro do mesmo problema Aonde digo Que sou alvo Das mesmas lutas E das mesmas batalhas E frustrações Então entenda É difícil Admitir Doença Quando você pensa Que é um super herói Namantia tudo Porém era leproso Esse é o primeiro momento Da frustração Ou da humilhação Da vida dele Um homem com tanta história De repente Ficar fragilizado Eu sempre Dê um conselho Para pessoas Que me cercam Vá a um hospital Vá a um hospital Faça uma visita E você vai ver O que é o ser humano O ser humano É a pessoa Mais frágil Que existe Lindo Uma bactéria Minúscula Microscópica Entra no teu corpo E vai para o lugar errado E mata você A gente é muito frágil Veja Reconhecer isso é importante Mas não é só aqui Que começa O problema é Namã quer ser curado Então agora ele vai ter que ir Para o território inimigo O que ele faz? Vai até o rei da Síria E diz Olha Eu tenho uma doença E eu preciso ser curado E só tem uma forma Eu preciso ir para Israel Será que o senhor Não poderia escrever Uma carta De recomendação Dizendo que eu não estou indo Para guerrear Que eu não estou indo De maneira afrontosa Mas eu estou indo De maneira Humilhada Porque eu quero ser curado Uau O rei escreveu a carta E ele chegou em Samaria E quando ele chegou em Samaria A Bíblia diz que ele pediu Para se encontrar com o profeta Aí foram para o profeta Disseram Olha Tem um homem muito importante Vindo da Síria Um general de guerra Chamado Namã E ele quer vê-lo Aí o profeta diz Pois eu não quero receber dele Peraí O profeta É um homem de Deus E o homem de Deus Está dizendo Não quero papo com esse cara não Aí o que a gente pensa de cara Hum Meio duvidoso Esse profeta Mas se o profeta For o O resultado Perdão Ou o remédio Que ele precisa Antes da cura Vou ser bem claro Para você A forma mais poderosa De um ser humano Salvar o homem É quando o nosso ego Está ferido A prova A forma mais Incrível E mais fácil De Deus nos acessar É quando a gente Está fragilizado Isso lindo Não tem Não tem como Falar o contrário O ser humano Quando está com dor Vira uma florzinha Quando a gente está bem A gente não precisa Nada Não preciso de nada Não preciso de Jesus Eu o que? Eu sou Eu sou Eu sou o cara Eu sou a máquina de vencer Aí você fica doente Aí você fala Jesus Eu me tenso De morrer agora Senhor Irmão Todo corajoso Quando o avião Bate no céu Numa turbulência Fica evangélico Na hora Irmão Qualquer pessoa O avião começou a tremer Já fica assim É pode observar Porque o ser humano Quando está fragilizado Abre a guarda Você entende? O profeta Está colocando Está colocando O negócio Para pior Para a vida Do tal do Namã Irmão Porque daí Eu vou ler Eu vou ler Que é melhor Eu vou ler O que o profeta Diz Porque parece Que é tão É tão doido Que ó Quando a carta Do rei chegou Que ele rasgou As suas vestes Disse Sou Eu Deus Para E assim sucedeu Eu pulei toda a história da carta Estava muita coisa Tava muita coisa escrita na carta E veio o oferta Veio o talento E uma carta Dizendo Olha ele se humilhou Rasgou a veste Contando tudo o processo De humilhação dele Aí chega aqui E sucedeu Que quando Eliseu O homem de Deus Ouviu que o rei de Israel Havia rasgado as suas vestes Que ele viu o rei Dizendo Porque rasgaste as suas vestes Desde que venha até mim E saberá que existe um profeta de Israel Namã Veio com seus cavalos Com sua carruagem E parou a porta Da casa de Eliseu Eliseu Não recebeu Você está na porta Da casa do homem Vai me curar Eu vou poder Aí irmão Ele não deixa Ele não deixa entrar Ele não recebe Aí a Bíblia vai dizer Então A serva Falou para Namã O que ele teria que fazer Mergulhar Sete vezes No rio Jordão Qual era o problema? O rio era sujo A parte do Jordão Onde é a geografia de Eliseu Era suja Se você um dia for em Israel Você vai ver Existem partes do Jordão Que são potáveis Que dá para você tomar da água Existem partes que são sujas E outra Ele é um homem da Síria Agora o que o profeta está dizendo é Você quer beber? Então Desce no Jordão E mergulha sete vezes Mergulha uma vez Sai Entra Mergulha de novo Sai Entra E isso é Humilhante E eu poderia Parar por aqui Deixar até ele sem cura Porque Às vezes na nossa vida É isso que a gente merece Sabe? A gente provoca tanto A gente Incomoda tanto nessa vida Seja sincero Linda Eu não sei você Mas eu Eu tenho a consciência De que não merecia O que Jesus fez por mim Eu tenho a noção De que não plantei o suficiente Para viver o que Deus está fazendo Na minha história Eu não mereço E isso é quando O nosso orgulho É massacrado Pela misericórdia Quando a misericórdia De Deus Se aperfeiçoa em nós A gente é O nosso orgulho É suprimido Porque eu não posso dizer Que eu sou o segredo Que eu sou a causa Que eu sou a razão Porque tudo que vivo É a favor e misericórdia Do Senhor E é por isso Que Deus permite Você ser humilhado E aqui eu começo Uma crise Não é Você que quis Não, não, não É que Deus permite É teologia difícil Irmão De falar Mas é verdade Deus deixa A gente se quebrar Deus deixa Deus deixa A gente Passar problema Porque isso É que um bom pai Faz para ver O filho amadurecer Deixa ele Viver problemas Porque senão A gente não amadurece As humilhações da vida São especialistas Em treinar o coração Altivo de um homem Os problemas Que a gente enfrenta São especialistas Em moer A nosso ego Em colocar a gente De prostrado Na presença de Jesus Eu nem gosto Muito disso Porque me parece Que está tendo Um ar de ameaça Não é ameaça É porque quanto antes A gente reconhece Fragilidade Mais rápido Encontramos a misericórdia Quanto antes Encontramos A resposta Da nossa alma Em dizer que não somos Nada Sem o Senhor Antes somos Alcançados Pelo favor dele Qual é o problema? A gente é muito difícil De reconhecer É difícil Deixar de ser general É difícil De abrir mão Da nossa roupa É difícil De abrir mão Da autoridade Que estamos revestidos É difícil De abrir mão Da nossa história E é isso Quando Deus entra Ele exige de nós E isso é natureza De Deus Que a gente Abra mão De controle Que a gente Reconheça Quem nós somos Porque a graça De Jesus Ela é A graça De não merecermos Mas se aperfeiçoa Quando reconhecemos Isso Lindo A chave Disso aqui É Quanto mais Tempo você demora Para se render Mais difícil Fica Quanto mais Tempo você demora Para reconhecer Quem você é Mais difícil A sua vida Se torna E não é porque Deus deixa pior É porque a vida Se encarrega disso A vida É profissional Em encurralar Orgulhosos A vida Quando eu digo É a vida O contexto Quem é orgulhoso Não ouve conselho Pronto Quem é orgulhoso Não aceita repreensão Pronto Quem é orgulhoso Não ouve ninguém Quem é orgulhoso Pensa que está certo Toda a vida Quem é orgulhoso Não olha com humildade Para o próximo Quem é orgulhoso Se sente superior aos demais Precisa que Deus Faça alguma coisa Para essa pessoa sofrer É óbvio que não Ela sofre sozinha Quem é orgulhoso Não perdoa Quem é orgulhoso Não consegue liberar perdão Quem é orgulhoso Não consegue dizer que ama Quem é orgulhoso Não consegue abraçar com humildade Quem é orgulhoso O orgulhoso Não se sujeita a nada E isso é a gente Nós somos assim Quando você tiver um filho Você vai descobrir Que a criança Ela nasce orgulhosa É difícil isso Mas é a verdade A criança precisa de regra De limite Ela precisa ser educada Ela precisa ser amada Mas ela nasce Com a sensação De que ela pode tudo Irmão A minha filha Subiu numa cadeira E ela se jogava Se eu não pegasse ela A cabeça dela Não vai dar nada Se ela cair Até o dia Que ela cair mais baixo Ela vai olhar Para o mais de cima E dizer Se aqui eu machuquei Lá em cima Eu vou me estabanar Por isso O nosso orgulho É testado Nas dores da vida E ele é Massacrado nelas E aqui lindo Eu prefiro Ter um final feliz Senão todo mundo Vai ficar com essa carinha Assim Poxa, a vida toda Vai ser humilhação Então Ai gente Não sei Como te dizer isso É que de um certo jeito A gente vai ser Trabalhado por Deus O resto Da nossa Vida Irmão Todos os dias Da nossa vida Deus vai estar Trabalhando No nosso orgulho Porque O maior inimigo Do ser humano Não é o diabo O maior inimigo Do ser humano Não é o invejoso O maior inimigo Do ser humano Não é o maldizente O maior inimigo Do ser humano É ele mesmo O orgulho O orgulho Tem a capacidade De nos destruir Tem a capacidade De nos afastar de Deus Tem a capacidade De fazer a gente Perder tudo Tendo tudo Para ser feliz E viver bem Por isso Se tiver algo Que precisa ser vencido E rápido É você Com você Matar o orgulho Tirar o orgulho Da história Ser humilde Reconhecer o quanto precisa Porque é dessa maneira Que Deus age Namã Só entrou no caminho Da cura Quando abriu mão Da roupa de general Quando ele sai De lá Ele já está sendo curado E não está vendo Ele já está sendo Está vivendo o milagre E ainda não soube Então quando ele chega Na casa do profeta Ele já está vivendo o milagre E ainda não sabe Só que a Bíblia diz Que quando ele entra No Jordão E quando ele sai Pela sétima vez Ele está Completamente Curado Você pode dar Glória a Deus Porque tira um pouco O peso agora Ele está Completamente Curado Aleluia Bebê Vou falar uma coisa Bem importante Você Só vai ser Achado O dia Que reconhecer Que está perdido Você só vai ser Curado O dia Que reconhecer Que está doente Você só vai ser E se sentir Amado de verdade O dia Que descobrir Que sem Jesus Você não consegue E é isso Acabou O Evangelho Destrói as nossas Barreiras As nossas Crises O nosso orgulho Coloca a gente No lugar certo E devolve Para nós A capacidade De ser amado Pelo Senhor Jesus Quando tiramos O orgulho Somos achados De maneira Sobrenatural Quando reconhecemos Que estamos doentes O Senhor Jesus Nos cura Quando reconhecemos Que estamos perdidos Ele nos acha E a vida Muda Nesse dia Quando Ele nos acha Eu sou um evangelista Essa é a minha razão De viver Eu prego o Evangelho Para todo mundo E uma das coisas Que mais me incomoda É quando Alguém diz Que A massagem Do ego É a mensagem Evangelística Porque Quando você trata As emoções De alguém Quando você fala Com amor Na fala Quando você usa O Evangelho Para resgatar A esperança Somos tentados A pensar sobre isso Então eu sou O centro Então é tudo Para mim Não lindo Toda vez Que o Evangelho É pregado Ele faz o contrário Dentro do ser humano É a gente Que as vezes Não deixa acontecer Por completo Ele faz a gente Crer de verdade Que sem Jesus Não somos nada Ele faz a gente Entender que A fonte do milagre É Jesus A razão Da nossa existência É Ele Para Ele Por Ele Por Ele Todas as coisas Esse é o Evangelho Verdadeiro de Jesus Só que de verdade Eu concordo Quando Precisamos resgatar Alguns pontos sensíveis E o ponto mais sensível Do ser humano Sim é o orgulho Ô lindo Eu vou fazer um apelo Aqui agora Pesado o clima Não pesou Vou fazer Vou fazer Porque essa é a razão Da palavra Veja Olha o declínio General Leproso Imigrante Rejeitado pelo profeta Sujo Num rio apodrecido Só que daqui Ele sai para outra posição Curado Tem mais Aprovado Reestabelecido General de novo Você entende? Os altos e baixos Fazem a gente lembrar De quem somos E de quem não somos O que temos E o que de verdade Não temos E a pergunta é Lindo Se você está doente Reconhece hoje Que precisa ser curado Se você Está com saudade De Jesus Volte para Jesus Hoje Não Deixa para amanhã Não permita Nem um dia Mais na sua vida Mas reconheça Que você não pode Sem ele Entregue a vida De uma vez por todas Essa semana A gente estava No Natal Ministrando E eu fui almoçar Num lugar E quando a pessoa Me viu Eu pensei Meu Deus David Eu falei Oi Joe Ele falou Faz seis meses Que eu estou afastado De Jesus Eu falei É verdade Que coisa Que eu ia almoçar Fui até ali Para comer Eu não estava Comi nada Nada Aí Irmão Eu pedi a comida E ele saiu E eu Irmão Eu comi Remoendo O que ele tinha dito Eu não consegui mais voltar Eu estou afastado Ele fez o primeiro passo Do Namã Ele saiu Da função De garçom Ele veio Até mim E ele disse Eu estou afastado Aí irmão Eu sou o profeta Eliseu Na hora Vontade de mandar ele embora Eu queria só comer Só que aí que está Eu fiquei engasgado Aí irmão Terminamos de comer Pagamos a conta Aí ele veio Para dar tchau Eu falei Pode tirar uma foto? Claro que pode Aí tirar uma foto Aí quando ele estava saindo Eu falei Vem cá bebê Ele Pois não E joelha aí Porque irmão Ele não estava servindo Ele estava pedindo socorro Quando ele diz Eu estou afastado Ele está dizendo Eu quero voltar E não sei como Quando ele diz Eu estou longe É porque ele quer voltar E não sabe como fazer Eu falei Vem cá lindo Quer voltar para Jesus? Quero Joelha agora Nós vamos orar Agora No meio da praia Não importa o lugar Volta Vamos orar agora Aí irmão Ele dobrou o joelhinho E eu comecei Repete comigo Ele Senhor Jesus Senhor Jesus Te reconheço Te reconheço Como meu Salvador Meu Salvador Perdoa os meus pecados Apaga o meu passado Escreve meu nome No livro da vida Eu nunca mais Serei o mesmo Em nome de Jesus Amém Voltou a ser garçom Mas agora O nome dele está escrito No livro da vida A alma Está sendo restaurada E o espírito Foi recuperado Imediatamente Irmão Não precisou Sete vezes mergulhar Mas se você precisar Deus vai fazer Melhor reconhecer logo Bebê Não estou ameaçando não Tá Mas não precisa Esperar a doença Para reconhecer Que Jesus é a cura Não precisa De dor Para reconhecer Que você precisa dele É só Você Reconhecer Que mais importante Do que a roupa Que você veste É o Deus que guarda O teu coração Que mais importante Do que quem você é É quem ele é E o que ele fez por você O nosso orgulho Quando quebrado Revela de nós A melhor parte O lado que depende De Jesus De maneira completa A humilhação É a melhor escola Da vida do homem A humilhação Retira da gente O que é a essência É o que recupera A nossa humanidade É o que faz a gente Olhar pra gente E dizer quem somos De maneira nua e crua Eu sei do que Eu tô falando pra você Porque já passei Pela humilhação E não foi No ministério Foi na minha vida Mesmo Mas essa história A gente deixa Pra outro dia Porque hoje Você pode acelerar Todo esse processo Com uma oração Jesus Não precisa De tempo difícil Pra reconhecer Que o Senhor Acalma a tempestade Não precisa de dor Pra reconhecer Que o Senhor é a cura Não precisa de crise Pra saber que o Senhor É a solução Hoje Eu reconheço Tu és o meu Deus E o meu Salvador E eu não sou nada Sem o Senhor Se você precisar Voltar pra Jesus Volte hoje Se você precisar Entregar a sua vida Pra Jesus Entregue hoje Olha que loucura Você consegue Entregar pra Jesus De graça Mas você vai ter Que reconhecer Que foi o teu pecado Que colocou ele na cruz É difícil, né? Porque a gente Nossa, sou bom Bom nada Ruim Você é ruim Fala pro irmãozinho do lado Você é ruim Fala pra esposa Tá baseado na palavra Pode falar, tá vendo? Não sei o que eu tô falando É Jesus É isso Eu vou fazer a pergunta Se a sua decisão for sim Você vai levantar a mão Olha que incrível Mexe no orgulho Trabalha no nosso orgulho Mas Sabe qual que é a loucura Pra tomar a decisão Não tem que ficar bom Não tem que melhorar na hora Me explica melhor É que a gente diz O dia que eu for bom Eu faço Você nunca vai ser Então É reconhecer Que você precisa de Jesus Até pra melhorar Eu preciso de Jesus Até pra amar Eu preciso de Jesus Até pra perdoar Eu preciso de Jesus Pra tudo Amém? Eu vou perguntar Se você quer tomar Essa decisão Você vai levantar Sua mãozinha Um Dois Três Não, muita gente Não, não Muita gente ruim no ambiente Não, alguém entendeu errado Alguém entendeu Black Friday Não, irmão Eu tô convidando você Pra morrer O evangelho É não vivo mais eu Cristo vive em mim As coisas velhas Se passaram E eis que tudo Se fez Novo Oh, aquele que quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Então é pra você Pra você Pra você Tem certeza? Se você estiver aqui Você levante a mão Se você estiver na tua casa Onde você estiver Feche o olhinho Se quiser dobrar o joelhinho Pode dobrar também Mas às vezes no Uber Não vai pegar bem, né? No ônibus No trabalho Deixa pra lá Depois você toma Dobra o joelhinho Mas se você estiver tomando a decisão Deixa no comentário Que você tomou a decisão A gente quer orar por você E quer te ajudar A continuar a caminhar Aqui Você vai levantar a mão Tem certeza? Eu vou perguntar de novo, tá? Double check Prova real Nós não estava combinados De ter tanta gente ruim junto Um, dois, três Fique de pé, por favor Se tiver alguém perto de você Que está tomando essa decisão E você a conhece E ama ela Dê um beijo nela Dê um abraço nela Fala pra ela Essa é a melhor decisão da sua vida Você não tem ninguém pra te abraçar aí, né lindo? Bom, sinta-se abraçado agora Pelo dia em vinho Somos tudo igual Precisamos de Jesus da mesma forma Que bom que você entendeu Que bom que você aproveitou a fase ruim As coisas difíceis da caminhada Pra tomar a melhor decisão da sua vida Se essa é a razão Você vai fechar os teus olhinhos agora E você vai repetir comigo uma oração Palavra após palavra Diga comigo Quem está tomando a decisão Diga, Senhor Jesus Eu reconheço Que sou ruim Frágil E pecador Perdoa os meus pecados Apaga o meu passado Escreve meu nome No livro da vida Eu nunca mais Serei eu mesmo A partir de hoje Eu sou Propriedade Única E exclusiva Sua Em nome de Jesus Amém A partir de hoje 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 Obrigado.